Som vocal, produção e apresentação Marina Barreto E é com grande prazer que recebo hoje aqui no auditório Paulo Tapajós da Rádio MEC Um coral que, apesar de novo, todos os componentes já tem uma bela estrada dentro do movimento Com vocês o coral Ensemble B4 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL